A vitória do Palmeiras foi uma partida excepcional, depois de vários jogos ruins, embora uma parte significativa da mídia trate agora o Palmeiras e o Abel Ferreira como se viesse jogando bem há muito tempo, não venha jogando bem há muito tempo. Os quatro jogos anteriores não foram bons, pelo contrário, os dois jogos contra o São Paulo, dois empates, um deles com aquele VAR maluco lá no Brasileirão, a derrota para o Atlético, é verdade com desfalques e tal, mas uma derrota incontestável, o Atlético foi muito melhor, e especialmente a derrota para o Fortaleza em casa com o homem a menos no time cearense durante metade do segundo tempo aproximadamente, 20 minutos aproximadamente com o homem a menos. Então fez finalmente um bom jogo. Agora, será que continuaram fazendo um bom jogo? Por isso que eu falo, daqui a mais de um mês. O que fará o Palmeiras do Abel daqui a tela? Não sei, não sei. A mesma coisa vale para o Renato também, no caso do Palmeiras, mas porque o time vinha jogando mal, fez um jogo muito bom, muito, muito bom. E o Arnaldo até comentava uma coisa importante esses dias, entre aspas, confissão do Abel na coletiva, quando ele fala que ficou duas semanas preparando o time para aquele confronto. Ou seja, ele levou a pior em todos os confrontos com o técnico Hernan Crespo, todos eles. Até quando empatou, o time dele jogou menos. E ele se preparou para esse jogo. Pensou, pensou, pensou de uma estratégia, tudo funcionou muito bem, palmas para ele, está ótimo, maravilhoso, a vitória foi justíssima.